Uma fase que até publicamente você reclamou da falta de contato com seus filhos e tal, que eu imagino que deve ser foda pra caralho. Tá foda agora. Vocês conseguiram matar isso assim, tipo de porra, meu, aproveitei pra caramba, velho. Foi importante pra isso? Isso é voltar agora, né? O foda agora é voltar, né? É, sair de casa, né? Pegar o carro e sair da garagem, deve ser uma... Meu filho me acorda e já pula na cama, inclusive tá dormindo. A minha mandou mal, o Zezinho tá dormindo aqui na cama hoje. Ah, vá. Ele tá dormindo mais na cama nossa do que na dele. E onde você dorme nesse dia? Então, geralmente, assim, pra rua, pros botecos, tal. Na casa do querido aqui, né? Não, pra dar uma escapadinha, pra dar uma furfada no português, claro. É difícil, não, tem que meter com a minha mãe no banheiro. No motel? No banheiro, moço. Banheiro, no motel. Não, mas o ciclo do casal é esse, né? Começa no motel, aí vai pra casa, e aí quando tem os filhos tem que voltar pro motel. No cruz, cara, eu já... Que fase, né? Cara, e eu, rapaz, eu no banheiro... Lições sexuais com o Zé Neto Cristiano. Vou contar uma pra vocês agora, que eu do banheiro de casa, com a minha mulher, e eu falei assim, ó... Trancamos a porta do quarto, aí tem a porta do quarto, o culoso e o banheiro, né? Das casas... Das casas de rica. Meu Deus. Ai, que lindo. Primeiramente, era todo mundo... Até na frente do... Até na frente do cinto. Vamos lá, aí, cara, aí eu falei assim, ó... Não, o culoso não, vamos no banheiro, vai tomar um banho aqui agora rapidinho. Liguei uma música no celular, que é James Blunt lá... I love his trance, I love his hand... Uh, uh, uh... Lá de econômico. Peraí, peraí, tem um detalhe, aí veio, né? Não. Aí veio. Aí, 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 aí. Saqueia ferramenta. Pronto, pro amor. Eu também, ó. Eu também, ó. Saqueia ferramenta. Peraí, moto. Deixa eu te mostrar ali, ó. Ó, quer dizer... Saqueia a chave L? É Andrade, viu? É chave L. Você já saca a chave inglês, né? Não, mas não adianta. É melhor um pequeno brincalhão que um grande bobão. Aí, o que acontece? Lá, eu falei assim, bom, vai ser aqui mesmo que nós vamos no banheiro, meu irmão. Aí, tranquei a porta do quarto, liguei lá o James Blunt lá, tá, 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 naquele momento, que eu... Ai, que bosta. Meu, fio, começou a bater na porta do quarto. Minha mulher não fica à vontade de fazer amor na frente. Estou falando isso aqui, não fôs. Lógico. Minha mulher não fica à vontade de fazer amor na frente desse crime, começando um barulho e tal. É porque ela lê, né? Falaram que não pode. É, é. Não pode não pode, meu irmão. O psicólogo avisou, falou que não pode. Sei lá, eu sei. Tá lição pra vocês aí. É, mas... Beleza. Aí... Mas como é que ele nasceu também, né? Irmão naquilo, minha mãe ia falar, você só pensa em sexo, mas você nasceu de onde, desgraça? Aí, no banheiro tal, eu ajeito e tal. De repente, cara, meu filho não abre a janela do banheiro, ele fala, por que vocês não abrem a porta? Eu laço já, opa! Opa! Toda uma lavada aqui. Minha mãe já falou assim, ó. Tá vendo? Aí, fodeu, né? Puta que... Ele tá com quantos anos, seu filho mesmo? Quatro anos, velho. Quatro anos. Meu Deus. Você não vai esquecer nunca mais. Tô brincando. Não, mentira. Não, cara, e a gente não dorme. Você, como é que é, velho? A gente dorme aí em casal. Você tá com duas crianças, né? É, eu tenho. Também. Como que é o nome da menina? Pietra e Cristiano. A Pietra e o Cristiano. E como é que é a vida do casal? Eu faço pro motel, velho. É? Vai jantar aqui em São José do Rio de Janeiro? Eu tenho preguiça de ir no motel, mas eu mando... Fiquei em casa, meu. Não, eu tinha... O povo falou assim, você não tem nojo de entrar em banho de motel? Eu falei, meu filho, eu nadei em Rio Bosteiro, vou ter nojo de banho de motel. Vai se foder. Mostra a represa do Natal, os caras jogavam a cabeça de bode lá. Põe a imagem aí de dar uma represa hoje em dia de Natal. Tem a imagem aí, põe a imagem mais. Mas não é, é assim, não. De vez em quando dá pra dar uma... Uma escapada. Mas assim, eu, igual eu falei, a gente é criado num sistema chucro. Sim. Aí minha mulher falou assim, olha, amor. No meio do mato, né? Não pode fazer amor com as crianças no quarto. Eu nunca mais fiz, não dei conta. O Bilal nem levanta. Nem sobe, já tá avisado. Eu não faço criança no quarto, ninguém faz amor com isso. Não, não dá. Pelo menos eu não faço. Vou passar, você tranca a porta. De vez em quando eu tô lá dando uma... Porque a minha sogra maravilhosa pega os netos pra dar uma passeada. Minha mãe é foda. E aí eu vou dar uma pimbada e entra a minha cachorra. Porra, aí cachorro é pior que filho. Sobe em cima. Sabe que desgraça, você tá trabalhando ali, ó. O cachorro entrou no quarto. Pera aí, tá pegando o Zé aí? Fazer um momento. Tá ali no quarto. Registra esse momento único na... A mulher tá na cama. Que negócio bacana. Você trabalhando aqui. E o cachorro lamenta o velho. Não já passei por isso, não. Pô, meu cachorro capita. Parece que ele sente. Ele fala assim, ó. Vou participar. Inclusive eu queria dar um conselho. Pronto, amanhã tá todo mundo pra nós. Zé Neto, expõe. Zé Neto, transa com algum cachorro. Mó tratador. Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Alô, Luísa Mércio. Eu queria dar um conselho. Isso não é nem pros casais namorados, é pras namoradinhas. Porque a minha mulher, eu já conversei com vários amigos meus, inclusive com você que eu sei que você é casado. Sim. Eu vou te falar um relato aqui que eu tenho certeza que você vai concordar. Contra o que eu te contente. Não. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Quando você tá namorando... Ei, já sei o que você vai falar. Cara, por exemplo, eu tava aqui nesse churrasco. Pegava aqui, ia daqui pra casa. Ia lambando no carro. Parava no meio do mato. Ia no carro. Ia dirigindo mesmo. É um guerreiro. Aí casa com você. Aí você tá dirigindo aqui. Ele fala assim, amor. Nossa, o que você acha de fazer o amor no carro? Cê tá pensando que eu sou o quê? Por que quando namorava podido, depois que cara... Não, é a mesma coisa dar tapa na bunda, mulher. Você tá namorando, cara? A mulher tá namorando, você dá um tapa na bunda e ela já dá um na sua cara. Vai estourar estria na minha bunda. É, desse jeito. Pelo amor de Deus, vai falar. Te amo. E o bebê dos seis tem o alarme anti-irmão ou não? A hora que você vai tocar na mulher, porque não tem irmão, entendeu? Para não dividir a herança aí. Cara, eu vou falar para você. Censor maravilhoso. Isso aqui a fia quando dorme. Minha fia dorme assim, ó. Isso aqui quando dorme assim, cara, aqui tá chamando outro neném. Minha fia, parece que ela tá... Ela tá chamando? O terceiro? É, tá chamando o terceiro. Eu capei, já fechei a faca. É verdade, Cris? Já fechou? Não, fechei a faca, mas eu vou capar. Ah, tá, mas você só deu um tempo, né? Eu fora o que eu tenho com as primas, né? Que todo mundo fala que eu tenho fia com a prima, que eu tenho fia com o meu. Eu tenho fia, eu tenho fia com a prima. É verdade, sai essa história, cara. Saiu. Mas foi um dos maiores absurdos que nem prosperou, porque é tão absurda a história que não... Se me trouxer o meu filho, se você é meu filho, fizer o DNA, eu dou um milhão. Se eu trouxer meu filho, dá um milhão. Vai financiar. Aí o nego vai falar assim, Zé Neto, paga dois milhão para a prima, vou não aparecer com o filho, mano. É, é, é. Aí tá bom.